Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao canal. Se você não tá inscrito, já se inscreve aí e ativa as notificações pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Galerinha, tá estranhando aí, ó. Cabelo foi, tirei pra lavar, sabe? Aí ficou assim, carequinha. Merece um like, hein? Galera, como você tá vendo o título aqui do lado, ó. Como criar uma conta no servidor Latam, latino-americano, no modo fácil. Por que que eu tô gravando esse vídeo agora, mano? Fiquei de gravar esse vídeo há um tempo atrás, mas vocês viram que eu passei por uma maré aí de doente, afastada aqui do canal e tal. E fiquei trazendo só algumas noticiazinhas ali e tal. E agora eu tô trazendo esse vídeo, tá? Eu prometi que ia trazer há 10 meses atrás. Eu falei que ia trazer, inclusive tá aqui, mano, o comentário do parça que falou lá, que perguntou se eu tinha gravado, que foi o PX33FF, tá? O link do canal dele, se ele tiver canal, eu vou deixar aí embaixo. Deixa eu ver se ele tem canal. Ele tem canal, sim. Não tinha um inscrito só. Mas tá lá. Se quem quiser se inscrever no canal dele, passa lá. Quem sabe ele se anime e grava uns highlights aí dele, né? Bem, então, ele perguntou se eu tinha gravado. Porque ele perguntou isso no vídeo que eu gravei com o nome de o melhor servidor de Free Fire, modo de salto explosivo e muitos itens. Porque o servidor Latam, que é esse que eu coloquei aqui do lado, ele é um dos servidores, pra nós brasileiros, melhor. Porque ele tem um ping bem baixo, diferente de você entrar no servidor da Singapura, da Tailândia, entendeu? Que os ping são bem altos. Nesse aqui, o ping fica na casa de 50, 40, dependendo da sua região, pode até ficar menos, tá? Então, ele é muito da hora. Você encontrar que ele tem muitos eventos e muitos brasileiros jogam lá. Chega de enrolação e vamos explicar como é que você faz pra entrar nesse servidor, como você faz pra criar uma conta nesse servidor. Estou aqui com o meu Bluestech, que eu vou ensinar no emulador, mas é a mesma coisa no PC, no celular, tá? Então, aqui no emulador, a primeira coisa que você vai fazer é entrar no Free Fire, na sua conta principal, aquela conta que é vinculada, né? Sua conta, seja pelo Facebook, seja pelo Google, seja pela VK, a conta que for vinculada. Você vai entrar na sua conta normal. Esse método aqui não vai apagar a sua conta principal, a sua conta que é vinculada não vai apagar. Vai apagar a conta local do aparelho. Se a sua conta for gemadona, tiver um level alto e tiver no modo convidado, não recomendo você fazer isso, porque vai dar ruim, tá? Então, isso aqui é pra quem não tem conta local, quem não tem conta de convidado, só a conta original. Eu estou aqui, estou na minha conta. Você está vendo aqui no cantinho? Ela está lá no cantinho lá. Está escrito Serra Session, está já em espanhol. Ela está no servidor brasileiro, ela está vinculada pelo Google. Vou entrar nela pra mostrar pra vocês. Vocês vão entrar na sua conta principal, está vendo aqui em cima? Região Brasil, lá em cima. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Região Brasil, né? Pra você saber em que servidor está a sua conta, você entra nas configurações, tá? Basta você vir aqui nas configurações aqui, do Free Fire, e aqui no cantinho, lá embaixo, lá no cantinho, lá embaixo, lá naquele cantinho, está escrito lá, Região Brasil, beleza? Então, quer dizer que essa conta é do Brasil. Tem como eu levar a minha conta do Brasil pra outro servidor? Não. Tem como eu colocar diamante lá na conta da Tailândia e lá está a calça angelical? Por 25 diamantes, tem como eu comprar a calça angelical e trazer pra cá? Não. Beleza? Ah, então qual a vantagem de entrar em outro servidor? Mano, outra vantagem é que você vai jogar internacional, né? Você vai jogar com outros caras de outros países. Então, você vai testar a sua habilidade. Esse é o legal, beleza? Tem que contar que tem muita coisa bacana. Então, se você faz vídeos aqui pro YouTube de Free Fire, jogando e tal, cara, é muito bacana. Se você não tem a calça angelical, você entra nesse outro servidor e compra ela baratinha. Beleza? Chega de enrolação, vamos lá. Então, a primeira coisa que você vai fazer é entrar na sua conta principal e vai mudar o idioma pro idioma do servidor que você quer. No nosso caso aqui em questão é o espanhol. Então, vamos marcar aqui espanhol, beleza? Na minha conta principal. Fechei aqui. Vou aqui em sair. Cerrar a sessão. Beleza? Fechei a sessão. E agora, cara, eu vou entrar na conta convidado aqui, ó. Invitado. Tá? Vai estar invitado. Ou seria convidado, né? Vou clicar aqui. Tem que estar invitado porque está em espanhol. Beleza? Vou entrar nessa conta só pra vocês verem uma coisa, tá? Já vou explicar por que que eu estou entrando nela. Essa conta aqui, ela ainda não está no servidor espanhol. Ó, vocês vão ver aqui, ó. Ainda está região Brasil aqui embaixo, né? Beleza? Aqui é a região Brasil. Vou fechar. Vou sair, tá? Vou sair. Porque eu não posso colocar a sessão. Vou cerrar a sessão. E vou entrar na minha conta local de novo. Na minha conta registrada. Vou entrar com o Google. Não tem problema, galera, eu mostrar meu e-mail. Muita gente me alerta. Ah, você mostrou seu e-mail e tal. E pá, vamos roubar sua conta. Não, mano. Minhas contas são verificação em duas etapas, tá? Se qualquer coisa que fizer nela, cai uma mensagenzinha aqui no meu celular, cai mensagem no meu Face, cai mensagem no meu e-mail. Tá? Então não tem problema. Beleza? Entrei aqui. E agora eu vou de novo lá checar se o idioma está ok. Se o idioma está em espanhol. Beleza? Vamos lá. Vamos checar aqui. Depois que você aprendeu a fazer isso aqui, mano, é rapidão pra você fazer, tá? Eu só tô fazendo aqui porque é bem explicadinho pra vocês entenderem. Eu quero no servidor Latam. Então eu vou voltar pro espanhol. Beleza? Fechei. Vou vir aqui e sair. Tá? Cerrar a sessão? Não. Cerrar a sessão não. Cerrar a sessão? Ou é? Ih, agora eu me apertei, hein, mano? Acho que é fechar. Só fecha aqui o Free Fire, tá? E agora você vem aqui, ó, nos seus aplicativos. Você vai aqui na Google Play e vai baixar este aplicativo. Você vai digitar aqui, ó, arquivos, tá? E você vai baixar este aplicativo aqui. Pra que que é esse aplicativo? Pra você ter acesso à memória interna do seu celular. Se você tiver um jeito de ir na memória interna sem ser por outro aplicativo, beleza. Pode ir por lá também, porque a gente vai precisar pagar uma pasta. Vamos aqui. Vamos baixar esse aqui, ó. File Managed by Xiaomi, tá? Por quê? Ele tinha que ir mais simples e mais fácil, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo sobre ele. Tem umas funções top, mano, pra quem faz vídeo. Beleza. Baixou ele. Clique em abrir. Deixa eu só ver aqui o negocinho rapidão. Beleza. Já resolvi aqui o problema minha rapidão. Então, eu entrei aqui no aplicativo, tá? Esse aqui, que é o gerenciador de arquivos da Xiaomi. Beleza. Ele vai mostrar aqui os arquivos. Quando você entrar pela primeira vez, ele vai pedir as permissões e tal. Você vai permitir, permitir, tá? Pra ele poder acessar os arquivos e tudo mais. Aí você vai clicar nessa pastinha aqui, tá? Nessa pastinha, ele vai mostrar aqui, ó, todos os arquivos que tem aqui no seu celular. Tá? No caso aqui eu tô no emulador. Você vai apagar este aqui, ó, com.garena.msdk. Você clica, segura, excluir. Excluiu ele? Ponto. Beleza. Agora vamos fechar tudo. Os outros aplicativos que tem aqui. Fechar isso. Fechar isso. E vou agora aqui nas configurações do seu aparelho, do seu celular ou do seu emulador. E vai procurar o item aplicativos, tá? Vai clicar aqui em aplicativos. E agora você vai procurar aqui, ó, Free Fire. Beleza? Tá aqui, ó, Free Fire. Clica nele e você vai forçar a parada. Beleza? Vai procurar a aba armazenamento. E no armazenamento você vai limpar dados, tá? Esse procedimento, mais uma vez, não apaga a sua conta principal, a sua conta vinculada com o Facebook, com o Google ou com a VK, não apaga ela. Ele só vai apagar a conta local, a conta de convidado que tem no seu aparelho. Fechou? Limpei tudinho, belezinha? Fecha essa pasta, entra de novo no Free Fire. E aqui, galera, você vai prestar atenção agora uma coisa. Se o que aparecer escrito ali dentro, a parte de carregando, aparecer lá cargando, no caso em espanhol, você não precisa entrar na sua conta principal. Se aparecer carregando em português, tá? Aí você precisa entrar na sua conta vinculada primeiro, tá? Não entra na conta convidada ainda, ó. Apareceu carregando, então eu vou entrar na minha conta, na minha conta principal, tá? Na minha conta vinculada. Vou aqui pelo Google, vou entrar nela de novo. Já apaguei as pastinhas, agora eu vou entrar aqui no Google, na minha conta que tá vinculada no Google, vou entrar nela, fechou? É um pouco longo, cara, mas depois que você pega o jeito, mano, é rapidão, você vai lá e cria outra conta. Você pode criar uma conta boot, né? No caso, pra você jogar aí e enfrentar boot pra você treinar, subir capo, essas coisas. Ou você pode fazer isso aqui pra criar uma conta no outro servidor, beleza? Entrei na minha conta, mostrando aqui os banners, da hora, parará. Agora eu vou vir aqui, ó, na amplitinha, nas configurações, tá? Deixa eu tirar minha câmera aqui pra vocês verem certinho onde que eu tô falando. Belusas, show! Entrei aqui nas configurações, vou aqui em no idioma e vou mudar agora pra espanhol de novo, porque eu quero no servidor latã. Fechou? Mudei, fecho aqui, fecho aqui, entro aqui de novo no Free Fire, estamos entrando aqui de novo, bora lá. Enquanto isso, mete o dedo no like aí, doidão, se inscreve e ativa a notificação pra você não perder os próximos vídeos, beleza? Fechou! Prontinho, estamos entrando, agora já tá aparecendo ali embaixo, ó, em espanhol, tá aparecendo ali cargando, mano, ó lá. Já tá Serra Session, tá toque pra iniciar, agora eu não vou entrar na minha conta principal, eu vou Serra Session. Fechei a conta, beleza? Saí dela. Agora eu vou em invitado ou convidado. Dependendo do idioma que você escolher, é só você olhar aqui o bonequinho, ó, tá vendo? É um bonequinho pretinho aqui, ó. Clica nele e vai entrar nele, beleza? Clica aí nele e ele vai gerar agora uma conta nova, só que com o idioma que você escolheu. E pronto, tá aqui. Agora você vai escolher qual servidor você quer entrar, beleza? Deixa eu pôr minha cabeçona mais pra cá, pra cima, pra vocês verem. Eu posso criar uma conta do Brasil, posso criar uma conta do EE.UU, que eu não sei o que que é, e Sul da América, tá? Eu vou criar nesse EE.UU. Esses dois aqui são considerados Latam, tá? Então eu vou escolher o do meio aqui. Ok, ó, a selecionado EE.UU, está inseguro? Sim, sim, estou inseguro, estou muito inseguro. Bora lá, galera, vamos lá. Vamos entrar aqui, então. Agora eu já tô no servidor, vocês vão ver já já. Vou escolher qualquer um aqui, né? Vamos dizer que eu sou, não, não sei jogar, porque afinal de contas eu não sei. Vamos lá, entrando aqui. Tá curtindo? Tá dando certinho aí pra você? Depois você tenta. Deu certinho? Deixa o like e compartilha o vídeo, doidão. O vídeo tá longo, mas tá bem explicadinho. Depois você vai fazer isso aqui, ó. No pescado e óleo. Vamos lá. Bora. Ó, entrei. Não preciso fazer essa partida. Vou voltar aqui, tá? Vou quitar dela pra eu criar meu nick, né? Meu apelido. Vamos lá. Agora eu posso aqui, ó. Kelly, sobrevivente dos suministros para novatos está em aqui. Confirma tu nombre para esse vídeo. Beleza. Vamos por aqui. Vou por aqui, ó. Mapontes, tracinho, esse. Não. Lat. Eu acho que vai ter já. Provavelmente vai ter. Sempre tem, né, mano? Não é possível que... Olha, não teve, mano. Então, se você criou uma conta no Latam, quiser me adicionar, vamos subir, vamos pegar a meta do meu servidor. Beleza. Vamos coletar aqui. Ok. Agora, será que eu estou no servidor da Latam mesmo? Ou será que eu estou no servidor brasileiro? Porque, ó, apareceu em real aqui, mano. Tá em reais. Hã? Mas aqui tá em espanhol. Estou no servidor brasileiro, estou no servidor Latam. Como que eu sei? Aqui na ampulheta. Olha lá embaixo. RegiãoEU, EE.UU, beleza? Então, estou na região Latam, fechou? Vamos ver agora. Deixa eu tirar a minha cabeçona feia daqui do meio, pra gente ver o que tem aqui nesse servidor da hora, mano. Vamos ver. A começar pelos eventos, beleza? Desafio do passe de elite aqui, ó. No desafio do servidor Latam, a gente tem aqui, ó. Se você jogar nove partidas, você vai ganhar duas, quatro, seis caixas... Não, quatro caixas da arma MP40 Buffon Noturno e o... Quatro nada, mano. Só é cinco caixas da Buffon Noturno jogando nove partidas. Porra, mano. Começou bom, hein? Missão do passe. Se você matar 15 pessoas nesse servidor, você ganha 10 caixas da Buffon Noturno. Caraca, meu bom. Então você já vai entrar já com skin de arma. Da hora, né, mano? Supermercado. Aqui. O supermercado deles, olha só como é que tá. Então é isso que eu falei, mano. Aqui tem muita coisa da hora, velho. Aqui tem muito, muitos eventos bacanas, muito, muita promoção. Coisa diferente que no Brasil não tem, fechou? Vamos voltar aqui. O que que tem aqui, mano? Ó, eu posso escolher aqui no supermercado pra comprar. Eu posso ter até 80%, né? Então vamos supor que eu escolhi este, este e eu quero o passe de elite. Vou pegar esse aqui. O passe não é incubadora. Com 558, tá? Desconto de 80%. Da hora, né, velho? Posso trocar aqui pra ver outras premiações. Vamos ver o que que tem aqui, ó. Confirmar. Tem 15 atualizações. Você pode fazer 15 atualizações. Olha, mano, veio essa caixinha, esse aqui, ó. Aqui, ó, o Ulfra, tá? É muita coisa da hora, velho, tá? Faz aí a sua conta, mano, e depois me fala se deu certo. Hey, Reversos, é outro evento também que tem aqui, tá? No servidor Latam. Vamos ver esse evento aqui, o que que ele fala aqui, mano. Esse servidor aqui, olha só, mano, aqui, ó. Essa skin, bacana. A premiação que tem aqui dentro. Cadê a premiação? Onde é que a gente vê a premiação? Ih, mano, esse aqui eu não sei o que não. Esse aqui, mas aqui não tem. Por que elegei todo? Porra todo. Ah, mano. Esse aqui é pra trocar, né? Aqui que é na bolsa de premiação. Porque nesse evento aqui, você vai juntando. Se você pegar as coisas, elas não vão direto pra sua caixa lá, não, tá? Esse aqui não vai direto. Esse evento aqui, as coisas que você pegar não vai direto pro cofre, tá? Ela vai ficando aqui na mochila. Por quê? Porque tem coisa que você pode ser que já tenha. Então, ó, por exemplo, aqui no bolsa de premiação, a gente tem esses cartões aqui, ó. Então, você vai juntando eles e depois você pode trocar. Diferente do Brasil, olha a quantidade de cartões que tem aqui, ó. Bem pouquinho, mano. No Brasil, isso aqui vem lotado de cartão, de coisa temporária. É, por 24 horas, 3 horas. E aqui, ó, cadê as coisas temporárias? Não tem, mano. Então, isso é que faz esse servidor ser um dos melhores servidores pra nós brasileiros, beleza? Vamos lá. Vamos ver o que mais que tem aqui. É, canje de bermuda. Caixa da bermuda. Tá, essa aqui tem no Brasil. Se você ainda não pegou a cancha aí, ó. Então, intercâmbio de rubi, troca de rubi, recarga. O evento de recarga deles. Olha o que que tá no evento de recarga. Um diamante. Tá, esse lutador top, né? Tem isso aqui, ó. Bonner top. Tem isso. E isso. Vamos ver. 500 diamantes. Intercâmbio. Isso aqui é pra trocar, né? Se você já tiver algum desses toques. Isso aqui, muita gente tá pedindo que venha no Brasil isso aqui também. Porque isso aqui, mano, tem muita gente que tem... Como é que fala o nome disso? Os projetos, né? Tem muitos projetos de outras incubadoras e quer trocar. Desafio FF. Aqui é pra jogar cinco minutos, você já ganha essa caixa aqui. Recompensa de desenho da... Oh my god! Recompensa do bagulho lá, mano. Dos modos CS. Aqui, ó. Reclamar uma vez, tá? Chegando em ouro 3, você já pega aqui, ó. É a Fomas Dourado. Aqui é o evento de cubo. Joseph, giro extra, parará. Novo passe de elite, parará. Já falei. Anúncios aqui. Tem o supermercado, o rei reversos. Tá. E agora muita gente pergunta também. Tá, cara. Eu não vou fazer essa conta não. Isso não tem ainda. Não me interessa. Agora vamos pra loja. Tá? Opa, fecha aqui. Na loja. Tienda. No caso, é que tá em espanhol. Tá? Na loja a gente tem aqui. O que que tem de novo aqui, ó? Tem essa caixa aqui que não tá. Eu não baixei o pacote, então não dá de ver. Deixa eu baixar ele aqui, Rapidex. Pera lá, pera lá. Quer dizer, Rapidex nem tanto, mano. Minha internet tá uma maravilha. Olha lá, baixou. O que que é essa caixa aqui, ó? Olha, mano. Caraca, da hora é uma caixa de loot. 299. Aqui é uma caixa de armas da... Tá aí. Tá baixando. Mas só, mano. Sua arma top, hein? Tem também esse, esse e esse. Aí a pessoa fala, ah, mas ainda tá pouca coisa. Só isso. Vamos aqui em roupa. Ah, mano. Eu não baixei o pacote todo. Porque aqui tem umas roupas bacanas. A camisa do Corinthians. Que no Brasil é a última semana. É, corre. Se você ainda não tem. Nas calças. Deixa eu ver se tem a calça angelical aqui, não. Acho que o servidor não tem a calça angelical. É, não tem, não. Aqui também tem algumas coisas. Mas o principal, galera. Já naquele outro servidor lá, pode ser que tenha mais coisas. Então você escolhe qual servidor que você quer entrar, mano. E agora que você já sabe como entrar, você pode entrar em qualquer... Em qualquer servidor aí, se você quiser, mano. Minha cara tava na frente, nem mostrar aquela partida. Mas faz o seguinte, cara. Vai aí, cria a conta e me fala se deu certo. Se deu certo, já deixa o likezão aí no vídeo, doidão. E compartilha esse vídeo, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham entendido como que... Ah, peraí, mano. Aí o cara fala assim, ah, mas meu free fire vai ficar todo em espanhol? Não, velho. Agora você pode vir aqui, ó. Português, beleza? Fecha aqui. Fecha o jogo. Ah, nossa, perdi a conta. Não, não perdeu, doidão. Só você entrar aqui de novo, ó. Só mudou o idioma. A conta já tá criada. Aí se você quiser registrar, você vai lá no Face, como que ele quer nada. Ou no Gmail, que é mais fácil. Cria um outro e-mail, né? Cria um e-mailzinho lá. Tal, pá. Fulano de tal, tracinho latam, arroba gmail, pá. E vem aqui e entra na sua conta de novo. Ó, tá vendo aqui? Já tá aqui, ó. Uma ponte lá. Região Estados Unidos. Ixi, mano. Essa aqui é... E, o A é Estados Unidos, cara. Era um texto unido do Sul da América. Por isso que não tem as coisas que eu queria. Agora você quer ver como é rápido pra criar outra? Ó, o vídeo tá longo. Tá com 18 minutos. Vamos fazer o vídeo inteiro, velho. Vamos lá. Ó, como é rápido pra criar outra agora. Espanhol. Confirma. Fecha. Fecha. Vou no gerenciador de arquivos. Olha como é rápido agora, ó. Opa, documento não. Volta aqui nos arquivosinhos. Nossa, vai demorar mais pra carregar aqui do que pra... Do que pra criar a conta, velho. Aquela lá eu vou perder, não tem problema. Tá? Porque aquela lá ficou dos Estados Unidos. Então, quem for me adicionar já não adiciona naquela, adiciona em outro. Se adicionou naquela e não assistiu o vídeo todo, já perdeu. Né? Porque era pra assistir o vídeo todo. Assistiu? Aí, o que que deu? Deixa eu ver aqui. Cadê aqui? Aqui. Vamos, trein, carrega. Aqui, ó. Carregou. Pronto. Vou aqui. Agora vou apagar essa pasta aqui. Fechou. Excluir. Fecha o gerenciador. Vou aqui nas configurações. Rapidex. Nem armazenamento. Ops, armazenamento não. É... Aplicativos. Cadê? Aplicativos. Vou em aplicativos. Free Fire. Força a parada. Pra ele parar de vez. Armazenamento. Limpar dados. Fechou. Limpeu dados. Entrei no Free Fire de novo. Deixa eu tirar esse trem daqui da tela. Você vê, mano. É rapidinho, né? O vídeo vai ficar longozinho, mas só que... A segunda vez aqui é bem mais rápida. Confirma isso aqui. Permitir aqui. Permitir também. Permitir também. Que é as permissões do Free Fire. Tá em português. Você vai ver que agora a conta local já sumiu. Não tem mais aquela conta. Porque eu apaguei os dados, né? Então já não tem mais aquela conta local. Vou entrar na minha conta aqui. É... Arregistrado, né? Pelo VK. Pelo Gmail. Entrei aqui, ó. Pã-pã-pã-pã. Entrei. Tá em português. Tá a minha conta original que eu tinha. Não perdi ela que estava vinculada já. Tá? Eu vou criar outra. Vem aqui, ó. Mudo de novo pra espanhol. Rapidinho. Oh, caraca. Eu fechei. Espera. Fecha, fecha, fecha. Demora mais pra fechar esses treinos que eu recomendo pra criar espanhol. Ok. Fechei. Vem aqui. Fecha de novo. Tá? Fechei. Agora eu entro de novo no Free Fire. Então, os passos. Primeiro. Vai lá. Limpa os arquivos. É... Força parada. Apaga aquela pasta MSDK lá. Free Fire MSDK. É... Apagou a pasta? Vai no aplicativo. Limpa os dados do aplicativo do Free Fire. Entra de novo no Free Fire. Tá? Entra na sua conta registrada. Muda pra espanhol que nem eu mudei. Tá? Ó. Tá. Encerrar a sessão. E agora eu venho aqui e entra como convidado. Depois que o idioma já está mudado. Ainda rimou. Entra como convidado quando o idioma estiver mudado. Beleza? Fechou aqui, ó. Pediu pra escolher. Agora eu já sei que esse EUA. O EUA é dos Estados Unidos. Então eu não quero essa. Eu quero a Latam, que é a Sudamérica. Fechou. Agora sim vai ser a Sudamérica. Agora vocês vão ver que vai ter coisas diferentes lá na loja. Nas paradas lá. Não preciso completar a partida toda aqui. Quando eu entrar, ó. Ele já entra aqui. Já me joga numa partida. Já me joga. Já pra um lobby e tal. Mas a partida. Eu não preciso fazer ela. Já posso dar aqui o voltar aqui, ó. Deixa eu voltar. Voltar pra já. Quitada a partida. Quitei. E agora estou no servidor. Latam! Vamos lá. Cria o Nick. Então quem adicionou aquele lá, né? Não viu. Perdeu, velho. Porque mudou. Ele vai dizer que já tem, ó. Porque eu não excluí a conta, né? Deixa eu só... Ó, vamos pôr aqui uma ponta. Três. Dois tracinhos. LT. Deixa eu ver se vai dar essa. Deu. Beleza. Fecha aqui. Fecha aqui. Só pra confirmar. Agora tá aqui, ó. Região Sudamérica. Muda alguma coisa? Com certeza, cara. Vamos aqui nos eventos. As caixas. Nove caixinhas. Igual. Tá igual. Anúncios supermercado. Parará. Não mudou não, mano. Os eventos. Deixa eu ver aqui. Eventos supermercado. O rei berço. Opa, calma aí. O supermercado. É isso mesmo. Intercâmbio desafio. É, os eventos são os mesmos, cara. Recarga bate. Desafio. Porra. Só mudou a região, né? Agora ficou americana. Vamos na loja aqui. Deixa eu ver se tem uma coisa diferente na loja. Um novo. Eita, gada. Opa. É, as mesmas coisas. Mas só que mudou que agora a região é outra, né, velho? Opa, calça. Vamos ver aqui, ó. Só que agora eu tô na região correta, né? Que é latã. Os banners, cara, só aparece quando você entra depois, tá? Aí, como eu falei, agora o que você vai fazer aqui, mano? Você vai registrar essa conta. Você vem aqui nas configurações, tá? Vamos pôr em português de novo. Só pra... Depois, quando resetar, ele vai vir em português, quando reiniciar. Aí eu vim aqui, ó. Vincular conta. Escolhe o Facebook. Se você tiver o Facebook aí, você já criou um português. Se você tiver o Facebook, entra aqui com o seu Facebook. Parará, parará. Vincula a conta aí. Já era, velho. Beleza? Agora sim. Curtiu? Dá like. Se inscreve no canal e ativa a notificação. O vídeo ficou enorme. Acho que é um dos maiores vídeos que eu já gravei. Mas eu tenho certeza que vai ajudar muita gente aí de como criar uma conta em outro servidor. Principalmente no servidor Latam, que é o servidor aí que eu acho que é um dos melhores aqui pro Brasil por conta das promoções de diamante, por conta da loja que vem algumas coisas diferentes, os eventos que vem diferente, beleza? Então é isso aí, galera. Agora sim, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu, ó, fui.